Uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de pessoas que se acham mais espertas do que eu. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Agora se vou eu falar porque o programa ainda é meu. Eu convidei a Bárbara como convidei a si. O Miguel só veio... Eu acabo e o Miguel responde. E eu disse ao Miguel, ali nos vestidores, só fala sobre a Bárbara se quiser falar. Porque o texto era para não falar da Bárbara. É verdade ou mentira? É verdade. Não há verdade ou mentira. Mas eu já tinha falado com a sua equipe e pode dizer que não queria falar. Pronto, se não quer falar, não fala. Mas eu tinha dito que não queria falar. Se não quer falar, não fala.